E olha, agora é lei. A Prefeitura do Rio terá que divulgar os resultados das vistorias realizadas por técnicos em viadutos, pontes e passarelas da cidade. O objetivo é dar mais segurança para a população. A lei estabelece que a divulgação dos relatórios vai ocorrer a cada semestre. O documento deve informar sobre o local em que foi realizada a vistoria, a data e o responsável técnico, que fez a análise das pontes, viadutos e passarelas do município. O órgão competente da Prefeitura deve divulgar a situação das estruturas e a conservação dos equipamentos. Nós temos em nossa cidade um montão de viadutos, passarelas que estão completamente há anos abandonados. Na minha região, inclusive, região de Bangu, eu mesmo historiei umas três, quatro passarelas que estavam caindo, passarelas que as pessoas necessitam para atravessar, às vezes, de uma comunidade para uma outra. De acordo com os vereadores, os autores da lei, o objetivo é evitar a degradação desses equipamentos. Com isso, reduzir o risco de acidentes, garantindo maior segurança à sociedade. Tem muito viaduto que está quebrado, tem buraco, está arrebentado, entendeu? Então, isso aí, a pessoa pode passar ali, quebrar o pé, quebrar a perna, entendeu? Então, isso é importante, sim, com certeza. Caminhão, passa, ônibus, são coisas pesadas. Então, tipo, isso meio que dá um desgaste nas pontes, faz elas ficarem um pouquinho quebradas ou menos conservadas do que antigamente. Então, isso pode causar, sei lá, um acidente, às vezes a ponte cair ou cair em pedaço. Onde eu moro mesmo tem, tem ponte que está precisando de reforma e não reforma. Aí a gente passa, tem que passar com o carro, de ônibus, porque só tem aquela passagem ali. O Poder Executivo vai editar ainda dados regulamentares necessários para o cumprimento da lei. Isso inclui sanções no caso de descumprimento. São milhares de estruturas, como viadutos, pontes e passarelas, espalhadas pela cidade e que devem ser vistoriadas. O tipo de material usado vai do metal ao concreto. Até hoje, as informações relativas às vistorias ficavam restritas aos técnicos da Prefeitura, sem divulgação para a população. Acho importante, pelos próprios princípios da administração pública direta, falar sobre a questão da publicidade. Então, todas as vezes que você poder realmente trazer para a população algo que é a transparência e como a academia contribuir para esse assunto, que é de extrema importância, para a garantia fundamental do direito de ir e vir do cidadão dentro do ambiente urbano e também nas áreas rurais, eu acho que estamos nesse caminho exatamente para contribuir e para mostrar que toda a lei é importante simplesmente para realmente trazer o cidadão e mostrar o quanto a administração pública, direto ou indireto, está preocupada e mostrar a essa população que está trabalhando para a melhoria da qualidade de vida como um todo. Ela é uma lei super importante, porque ela diz ali, ela é obrigada a publicizar o dia da vistoria, quem fez, o técnico fez a vistoria, até para que a gente possa ter um relatório de como estão essas pontes, como estão essas passarelas, viadutos. Então, é uma lei importante para a comunidade, para a população do Rio de Janeiro.